Fala Nação Celeste, seus bando de loucos pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparino, é um prazer imenso estar aqui com vocês para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícia da raposa. Desde já vou atualizando a vocês. O sorteio está lançado, pode ir lá no Instagram, tem todas as instruções onde você vai encontrar o que você tem que fazer para participar do sorteio, não perca! São duas camisas e dois vencedores. E também, Nação, uma dica para vocês, vocês aí de casa que realmente entendem o futebol e querem ganhar um moneizinho com isso, vou deixar aqui o comentário fixado, o primeiro comentário fixado para você começar a ganhar um moneizinho com isso e receber suas boas-vindas, o bônus de boas-vindas, beleza? Não perca essa oportunidade! Seguinte, Nação, vocês de casa sabiam que o Cruzeiro poderá receber mais de 26 milhões de reais? Como assim, Renato? Me explica isso direito, deixa eu tentar te explicar. Primeiramente, todo mundo já sabe, nesta altura do campeonato, que a Justiça aceita a denúncia do MP e o Wagner Pires de Saio e o Itaim Machado viraram réus em quatro crimes. Isso mesmo. E com isso, o Cruzeiro comprovando isso, eles correm risco de serem presos e, além disso, o Cruzeiro também quer que eles possam ressarcir o Cruzeiro por alguma parte, um pouco do valor que eles prejudicaram tanto o Cruzeiro. Ainda segundo o órgão, o prejuízo estimado em decorrência dessas práticas gira em torno de 6,5 milhões de reais. Ou seja, o Cruzeiro quer que esse valor seja ressarcido. Mas, Renato, falta 20 milhões de reais. Seguinte, Nação, se o Cruzeiro conseguir comprovar realmente lá na Justiça e eles decretarem que o Wagner e o Itaí terão que tirar esses 6,5 milhões de reais do bolso, no Cruzeiro vai cair mais 20 milhões de reais. Por quê? Porque, quem é que se lembra, o Cruzeiro tem, sim, um seguro por gestões temerárias. Isso mesmo. Neste caso, é a gestão do Wagner Pires de Sá, ex-presidente do Cruzeiro. Quem revelou a expectativa pelos 20 milhões de reais foi Saulo Frois, presidente do Conselho Gestor do Cruzeiro, em entrevista à rádio Tatiaia. Vai lembrar, isso aconteceu no começo do ano, quando Saulo Frois falou se o Cruzeiro conseguir comprovar a Justiça, decretar que eles são culpados, então o Cruzeiro receberá 20 milhões de reais em seguros. Isso foi no começo do ano, o processo foi correndo, foi correndo, foi correndo. Chegando agora no final do ano, o processo já está mais avançado e o Cruzeiro está mais perto de punir essas pessoas. Não acredito que essa punição saia ainda este ano, mas mesmo assim, quando o Cruzeiro conseguir comprovar, a Justiça determinar que essas pessoas são culpadas, o Cruzeiro vai receber 26 milhões de reais, 6,5 lá do pessoal que roubou o Cruzeiro e os 20 milhões de reais de um seguro incrível que pode sim aliviar os cofres do Cruzeiro. Seguinte, nação, a próxima notícia, eu não tenho certeza se vocês vão gostar. Alguns sim, outros, nem tanto. Isso porque o Cruzeiro terá reforços para a próxima partida do Campeonato Brasileiro. Renato, como assim reforços? Não estou falando de contratações, galera. Estou falando de jogadores que estavam lesionados e agora estarão à disposição do treinador Filipão para a sequência da temporada. Jogadores experientes. Por exemplo, o zagueiro Léo ficou dois meses parado, agora já está à disposição, já está tratando aquela parte física e provavelmente na próxima partida do Cruzeiro ele já estará 100% à disposição de Filipão. Realmente, não sei se o Léo vai ficar no banco ou se ele será o titular, porque até a parada o Léo era o capitão. Mas eu hoje não trocaria a dupla de zaga com o Kaká e o Manuel para colocar o Léo. Ainda mais porque o Kaká é uma promessa do Cruzeiro, é um jogador que tem um grande mercado e o Manuel, nosso zagueiro artilheiro, é o único titular absoluto da zaga do Cruzeiro. Já lá na frente, teremos o retorno do Henrique que ficou um pouco mais de um mês parado. O Henrique é outro jogador que todo treinador que passa pelo Cruzeiro gosta de contar com o Henrique. Mas eu, de coração, espero realmente que o Filipão mantenha o Ramon e o Jackson Silva como volante. Não acredito que o Henrique possa entregar mais do que o Ramon. Até porque o Henrique não tem mais aquelas condições físicas como ele tinha anos atrás. Os meias Arthur Kaique, Marco Antônio e os atacantes Stênio são outros atletas recuperados de lesão que também devem ficar à disposição de Filipão. O Marco Antônio, por exemplo, aliás, já treinou até com o grupo nesta quinta-feira. O jogador já está mais bem preparado, podemos dizer assim. O Cruzeiro fez um preparo físico com o Marco Antônio muito bem feito. Ou seja, o jogador vai voltar até com um pezinho a mais, mais forte. E até por isso a gente tem uma expectativa no Marco Antônio porque é aquele armador clássico. E a gente vê essa carência no elenco do Cruzeiro. E aí, nação, o que vocês acharam do retorno desses jogadores? Vai sim ajudar muito o Cruzeiro para a sequência da temporada. Olha só, nação, o Marquinhos Gabriel também está de saída do Cruzeiro. Eu ouvi um amém? Eu não consegui me decidir até o momento em qual saída eu fiquei mais feliz. Se foi a do Marquinhos Gabriel ou a saída do Ariel Cabral. Já fora dos planos do treinador Filipão, desde a partida contra o Botafogo de São Paulo, o meio Marquinhos Gabriel tenta resolver suas pendências financeiras que possui com o Cruzeiro para poder procurar um novo clube. Clube da Serie A já sondaram o meio que negocia se irá rescindir o contrato com a Raposa. Vale lembrar, tem dois clubes muito interessados no jogador, que é o Bahia e o Fortaleza. E como eu já falei, o Marquinhos Gabriel tem um empresário muito bom porque ele consegue convencer sempre times da primeira divisão de que esse jogador poderá retomar o seu bom futebol. O bom futebol que ele fez no Santos há anos atrás e desde então ele não conseguiu reabilitar o seu futebol. Vale lembrar, o contrato dele com a Raposa vai até o final de 2021. Até por isso não se sabe se ele será emprestado novamente ou se irá rescindir o contrato. Algum gênio deu um contrato muito longo para o Marquinhos Gabriel. A forma como ocorreu o afastamento de Marquinhos Gabriel não agradou a comissão técnica. Por isso o jogador passou a ficar fora dos planos. A situação passou a ser resolvida com a diretoria cruzeirense. Isso mesmo, a própria diretoria está tomando conta da situação do Marquinhos Gabriel. E é quem administra o clube atualmente que precisará acertar as pendências financeiras ainda de 2019 com o jogador. Lembrando que Marquinhos Gabriel repactuou seus vencimentos para poder voltar a atuar pelo Cruzeiro. Agora o jogador tenta resolver essa situação antes de deixar a toca da raposa. Não entendo, né? O Marquinhos Gabriel estava no Atlético Paranaense, não foi o Atlético Paranaense que dispensou o jogador. Ele mesmo decidiu que não queria ficar mais por lá e queria voltar ao Cruzeiro porque pensou que aqui o nível técnico estava mais baixo e que ele seria titular. Quando ele chegou aqui o cara se surpreende, né? Porque o pessoal que tem aqui está dando sangue pela camisa do Cruzeiro. O que não combina com o Marquinhos Gabriel que já há algum tempo está morto dentro de campo. Tenho certeza que nenhum torcedor vai sentir falta desse jogador. Seguinte na ação, o lateral direito Daniel Guedes após sete partidas pelo Cruzeiro se despediu do clube. Isso mesmo. O jogador veio a público através das suas redes sociais para se despedir da torcida. O lateral direito que seguiu os passos de Enderson Moreira irrumar à Goiânia para assinar com o Goiás. Ele agradeceu a todos pelos três meses na toca da raposa e agradeceu a todos da instituição por terem colaborado com o seu retorno aos gramados. Realmente, né? Todo lugar que o Enderson Moreira vá, ele pede o Daniel Guedes. É o queridinho do Enderson Moreira. Mas eu não consigo ficar magoado com o Enderson ainda mais que ele conseguiu tirar o Ariel Cabral do Cruzeiro, uma coisa que o torcedor do Cruzeiro vem tentando há muito tempo atrás. Vou até citar as palavras do Daniel Guedes. Foi por pouco tempo e significou muito para mim essa passagem pelo Cruzeiro. Pude retomar minha caminhada dentro daquilo que mais amo. Obrigado a todos que me receberam neste clube e que me apoiaram. Meu carinho e respeito é para sempre com vocês. Galera, tenho que deixar minha opinião sobre isso. Eu não gostei da saída do Daniel Guedes pela falta de opções que o Cruzeiro tem hoje na lateral direita. Vale lembrar que quando o Raul Cáceres estava lesionado, o Cruzeiro só tinha o Rafael Luiz e o Daniel Guedes. E muitas vezes, o Rafael Luiz não conseguiu dar conta do recado. E se hoje o Rafael Luiz se lesionar ou o Raul Cáceres se lesionar, só teremos uma opção num banco de reservas. Então, até por isso, para uma Série B, eu gostaria que o Cruzeiro contasse com três laterais ou pelo menos subisse o Valdir de volta para o time profissional do Cruzeiro. Já a novela envolvendo o Santos, o Cruzeiro e o atacante Copete parece estar muito perto do fim. Isso porque o Conselho Deliberativo do Santos se reunirá na próxima terça-feira em formato digital para discutir diversos assuntos. Entre eles, a possível saída de jogadores do elenco profissional. Como o Santos vive período eleitoral, o comitê de gestão precisa da autorização da maioria dos conselheiros para comprar, vender ou emprestar atletas. O pleito será em 12 de dezembro, a próxima eleição do Santos. Mas a reunião está marcada para essa terça-feira e será assim discutido se o Jonathan Copete será liberado para o Cruzeiro ou não. Vai lembrar, o Cruzeiro ofereceu 50% do salário dos jogadores. Pode pagar, arcar com 50%. Ou seja, já é uma economia para os cofres do Santos. E vale lembrar, o Santos não tem nem sequer uma previsão para se livrar daquela dívida na FIFA que impede o Santos de registrar novos jogadores. E com a data do encerramento para registrar novos jogadores está acabando, até por isso o Santos não tem opção a não ser liberar o jogador para o Cruzeiro. Não tem, é fato. O Santos vai ter que liberar o Copete para o Cruzeiro. Não tem outra opção para o Santos. Ou eles liberam o Copete para o Cruzeiro com o Cruzeiro arcando com os salários do jogador. Ou o Santos vai ficar com o jogador parado sem poder jogar até fevereiro do ano que vem. E ainda assim vai estar pagando os salários do Copete. Então, eu confio sim que o Copete vai assinar contrato com o Cruzeiro. Fala, meus amigos e minhas amigas. Desde já agradeço a vocês que assistiram o nosso vídeo até o final. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal caso não for inscrito. E para vocês, reforçando o recado, O sorteio está lançado. Quer participar? Pode ir lá no Instagram. Vou tirar todas as suas dúvidas. Vou mandar o link para você participar. São duas camisas e dois vencedores. Beleza, nação? O vídeo de hoje acaba por aqui. Espero vocês no próximo vídeo do nosso canal. Um grande abraço a todos. Fui! E aí Obrigado.